Ih, caralho, a gangue tá presente, adivinha quem chegou no bairro? É a gangue, porra É que ela tá impressionada com o volume do pentão Gosta de ladrão, gosta de ladrão É que ela viu Marcos Vinícius de pé, se deu condição Pra jogar o bundão, pra dar sentadão E ela quer sentar, quer surtar O Marcos Vinícius porque ele tá de AK e ela quer sentar, quer surtar O Marcos Vinícius porque ele tá de AK e ela quer sentar, quer surtar O Marcos Vinícius porque ele tá de AK e ela quer sentar, quer surtar O Marcos Início é porque ele tá de agar Viveu na favela de Peter na mão Novinha safada me deu condição Junto com as amigas vem flexionando Com a bunda gostoso pra minha facção Gosta dos cara do crime Gosta dos cara que é forte Gosta do Marcos Início É portador dos malotes Se envolve, se envolve, se envolve Joga buceta pros cara do carro E rebola buceta pro pai do malote Se envolve, se envolve, se envolve Joga buceta pros cara do carro E rebola buceta pro pai do malote Se envolve, se envolve, se envolve Joga buceta pros cara do carro E rebola buceta pro pai do malote Já vê que nós liga, ela não reclama Chama que ela desce, teme de semana Bateu droga pra ela, balinha e lança A VT de bandido, as piranha ama Desce com força um bucetão, piranha Senta com força um bucetão, piranha Desce com força um bucetão, piranha O Marcos te pega gostosinho e não explora Desce com força um bucetão, piranha O Marcos te pega gostosinho e não explora Desce com força um buceta pro pai do malote Desce com força um buceta pro pai do malote Desce com força um buceta pro pai do malote Desce com força um buceta pro pai do malote Desce com força um buceta pro pai do malote Desce com força um buceta pro pai do malote Desce com força um buceta pro pai do malote Desce com força um buceta pro pai do malote Desce com força um buceta pro pai do malote Desce com força um buceta pro pai do malote